Fala Ninja, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo para o canal da Escola Ninja WP e no vídeo de hoje eu vou te ensinar algo completamente diferente que é, o meu objetivo aqui é de fazer você ganhar dinheiro, tá? Mas ganhar dinheiro de uma maneira inteligente, tá? Que é blog de graça, você vai fazer blog de graça e eu vou te mostrar como que isso pode ser um excelente negócio, tá? Então se você é novo por aqui no canal da Escola Ninja WP e quer aprender como ganhar dinheiro na internet com seu conhecimento de uma maneira disruptiva e inovadora, segue o canal da Escola Ninja WP aqui, tá? Eu vou sempre desconstruir o método tradicional e vou te mostrar como pensar fora da caixa pode ser um bom negócio, tá? Então para começar esse vídeo, eu quero que você preste bastante atenção e pegue papel e caneta que você vai precisar, porque não sou eu que vou fazer conta, é você, tá? Então vamos lá. Primeiramente, qual que é o padrão do mercado? O padrão do mercado é você vender um blog. Quanto que você cobra hoje por um blog? R$1.000? R$500? R$300? R$800? Quanto que você cobra? Coloca aqui nos comentários. Eu cobro tanto, ok? Depois desse vídeo você não vai cobrar mais nada, vai fazer de graça, beleza? E certamente se você desenvolve um blog, esse blog, ele tem um objetivo, que é trazer resultado para aquela empresa, ok? Mas afinal de contas, a empresa que te contratou, ela não quer um blog. O Ludo Gato está aqui, ela não quer um blog. Contaram para ela que o blog ajuda o site dela a vender. O blog é uma âncora para fazer o site dela vender. O blog trabalha o SEO e por aí vai, ok? Beleza? Então, contaram para ela e ela fala que eu preciso de um blog. Então, quando você vende um blog, você vai ter que vender o blog por R$800. Quantos clientes você consegue que vão te pagar R$800 para fazer um blog? Se eu te perguntar, você consegue 20 clientes, 20 clientes, para fazer um blog de R$800 no mês? Tá? Então, por isso, pegue papel e caneta que a gente vai fazer algumas contas aqui. Você não está vendo calculadora, tá? Eu estou vendo a calculadora aqui e você não está vendo. Você está me vendo, tá? Então, eu vou pegar aqui um blog de R$800, tá? Êx 20, nós estamos falando de R$16.000, ok? Beleza? Só que isso, eu fiz essa pergunta para os alunos da escola do IGWP. E ninguém me respondeu. E olha que R$800 é um valor baixo. É um valor baixo, ok? Muito bem. É, eu te digo, nem toda empresa tem um blog. Nem toda empresa tem. E as que tem, nem tiram proveito dela. Ok? Então, você tem as empresas que não tem blog e as que tem e que não faz nada. Ok? Muito bom. Bom, sabendo disso, tá? Onde que vem o pulo do gato? O pulo do gato é a pergunta-chave. O que que, de fato, então, uma empresa quer? É a pergunta que você tem que se fazer. O que que uma empresa quer? Uma empresa não quer blog. Uma empresa quer vender. É isso que ela quer. Vender. Ela não quer blog. Ela quer vender. Ela quer mais lead. Ela quer mais cliente. Ela quer mais dinheiro. O blog é o caminho. Beleza? Então, a jogada que é, você, então, vai entregar o blog. Falei uma coisa importante antes, tá? Calma. Você vai juntar os pontos agora. Relaxa. Você vai entregar o blog pra ela. Só que esse blog, você não vai dar pra ela. Você, então, vai subir numa rede multisite ou na sua hospedagem. Um blog. Aí, aqui, pode colocar até o tema, tá? Do viver de blog. Vou deixar um link aqui pra vocês. Tá? Do tema do viver de blog. Por que que eu tô falando o tema do viver de blog, tá? Porque ele é o tema de blog mais fácil e rápido para se configurar. Não tem nada que se compara à facilidade. Você vai entender a estratégia. Calma. Então, o link do viver de blog vai estar aqui. Relaxa. Tá? Você vai pegar o tema do viver de blog lá. Olha. Tá aqui o modelo. E você vai fazer uma assinatura comigo de R$99,00 por mês. Que eu vou entregar o conteúdo no seu blog pra você. Olha como que o jogo mudou completamente. Tá? R$99,00 é caro? Uma pessoa que não tem blog? Pô, R$99,00, né? E sabe o que eu te falei anteriormente que talvez você não preste sua atenção? Você tem duas pessoas. As que não tem blog e as que tem e não fazem nada. E não adianta você ter blog e não ter conteúdo. O que gera valor para uma empresa não é o blog. É o conteúdo que está no blog. Se o blog não tem conteúdo, ele não serve de nada. Ele só é um troço que está ali que não serve de nada. E o que que eu estou propondo pra você? Estou propondo pra você o seguinte. Que você não cobre pelo blog. Para evitar a barreira de objeção. E que você agora cobre uma mensalidade. Pra você produzir o conteúdo. Não vai ser o cliente que vai produzir não, tá? É você. Só que você vai utilizar a inteligência artificial pra fazer isso. Você vai automatizar o processo de produção de conteúdo. Aqui na Escola Ninja Europeu eu já ensinei isso pros alunos. Como produzir o conteúdo do ano inteiro em uma hora. Eu já ensinei. Como produzir o conteúdo do ano inteiro em uma hora. Em uma hora você produzir o conteúdo do ano inteiro. Ou seja, esse cliente ele vai te pagar 99 reais por mês. Tá? Você não conseguiu vender isso pra um cliente, cara. Desculpa. Desculpa. Você tá vendendo conteúdo. Só que é um conteúdo com planejamento. Tá? Então, 99 vezes 12. E o 188. Ou seja, o seu blog de 800 que você não vendia. Agora não custa 800. Agora custa 100. 188. Só que sabe quanto tempo você vai demorar pra fazer isso tudo? Quanto tempo? Vou te dizer. Uma hora. No máximo. No máximo. Eu, Flávio, faço em 30 minutos. Eu faço em 30 minutos. Por quê? Vou pegar o domínio daquele cliente, instalar o tema Atenas. Vou introduzir a ferramenta para produção de conteúdo do ano inteiro. Vou colocar logo do cliente e pronto. Está feito. A única coisa que eu vou precisar fazer é mandar um briefing pra um cliente. Qual que é? Pra ele responder o produto que ele vende, o que a empresa faz e por aí vai. Eu vou pedir o chat EPT pra fazer o planejamento do ano inteiro. Um planejamento de conteúdo de qualidade. De qualidade. Ou seja, aquele cliente que agora não tinha um blog, vai ter um blog profissional com conteúdo o ano inteiro. Todo dia vai ter um conteúdo novo. Toda semana vai ter dois, três conteúdos novos. E sabe quanto tempo que eu demoro para entregar um projeto como esse? 30 minutos. 30 minutos. E agora eu consigo escalar essa estratégia. Eu consigo escalar ela. Agora eu posso ter, em vez de eu focar em nenhum cliente, eu conseguiria atender 100 clientes no mês. Tranquilamente. Afinal de contas é bem rápido. É um processo bem rápido. É um processo bem rápido. Então, pra não dizer que eu tô viajando aqui na maionese, tá? Algumas pessoas até falam, ai, mas os números que ele traz são números exorbitantes. Gente, eu parto do pressuposto que você consegue, no mínimo, vender pra alguém. Obviamente, se você não consegue vender, é uma habilidade que você adquire desde quando você nasce. A minha filha de três anos, ela já é uma baita vendedora. Ela sabe negociar muito. Quando ela quer as coisas, ela negocia. E a bicha consegue. Ela sai ganhando em tudo. Ela vira pra mim e fala assim, ó. Papai, eu vou assistir só um pouquinho. Ela ainda fala com o dedo. Só um pouquinho. Quanto você prepara a comida. Quando você prepara a comida, eu parto. Mas aí, pô, mas você já ganhou. Você negociou bem demais. Papai, eu quero uma balinha. Eu não quero duas. Eu quero uma. Ou seja, é uma criança que já tá no processo de evolução e sabe vender. E vender, cara. Você tem que saber vender. Algumas pessoas até comentam. Ah, ele vai lá, faz os vídeos. Ah, e não fala que é mais importante. Tem que saber vender. Amigão, amigona. Tem que saber vender. Então, que adianta. Tá? Se você não souber vender isso aqui que eu tô te ensinando, quem dirá vender um blog de 800 reais? Quem dirá vender um site de 10 mil? Eu tô te mostrando um caminho que você consegue escalar pra você ter um negócio que te gera uma recorrência mensal. Agora, coloque aí. 100 sites, 100 sites, 100 blogs que você veriam nessa estratégia. Vezes 99 reais. 9.900 reais por mês. Lá, eu não vou vender por 99 não. Gostei dessa estratégia. Eu vou vender por 299 reais. Eu consigo. Beleza. 100 sites, vezes 299. 29.900 reais por mês. A realidade de quem trabalha no mercado de webdesign é dolorosa. Muitos não conseguem fazer nem um fim mensal de 2 mil. Não conseguem. Nós temos um cenário no mercado que é o que o mercado fala aos ventos. Todo mundo. O que é a realidade. Aqui na Escola Ninja WP eu tenho mais de 7 mil segundos. Eu converso abertamente. Se você é aluno da Escola Ninja WP, comenta aqui. Comenta nesse vídeo. Às vezes a pessoa fala que eu viajo na maionese. Gente, não é a realidade. Ah, mas tem um cara que ensina a fazer um curso que vai ganhar 10 mil reais. Gente, não é a realidade. Realidade é sentar a bunda na cadeira. Isso é realidade. Ah, mas o cara disse que vendeu um site por 10 mil. Vendeu um. Vendeu um. Pergunta agora se ele vai vender um por dia. Vendeu um. Não sabe se foi sorte ou se foi Deus. Vendeu um. Será que ele vende um por dia? Um por semana? E te digo, quanto tempo ele vai ficar com esse site de 10 mil? 3 meses? 4 meses? 5 meses? Isso no mínimo. Agora, o que eu estou te dizendo é que você não vai fazer um site, um blog personalizado. Você não vai fazer um blog no Elementor. Você não vai fazer single page, não sei o que, page, 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 page. Você vai pegar um blog bonito, pronto, funcional, responsivo, foda pra caramba. Só vai colocar cor e alogo mais nada. Acabou de entregar pro cliente um blog, assinou um fim mensal com você de 99, 199, 299, valor que você quiser. E agora você tem um fim mensal caindo em sua conta todo mês. E o conteúdo, Flávio, quem vai gerar esse conteúdo? Inteligência artificial, cara. Seu cliente não vai gerar conteúdo. Não adianta pedir pra ele. Não adianta pedir pra ele. Ele não vai gerar esse conteúdo. Ok? Estou te dizendo. Estou te dizendo. Eu tenho clientes meus aqui que o site está lá estacionado. Ninguém produz conteúdo aqui é negócio. Ah, Flávio, mas meu cliente não quer que produza conteúdo com inteligência artificial. Mas o cliente não manda nas coisas. Quem manda é você. É o seu negócio. É o seu negócio. Entenda. É o seu negócio. É as suas regras. Ah, e se o cliente cancelar comigo depois e leva o blog pra ele? Não. Ele não está comprando o blog de você. Não é uma compra. Não é um contrato onde ele está comprando de você. Ele está alugando. Então, ele tem que saber que se ele quiser aquilo, você tem que estar no seu contrato. Caso você decida reincidir o contrato conosco e queira o projeto pra você com todo o conteúdo gerado, você terá que pagar um valor fixo de X mil reais. Vou te dar um exemplo, tá? Você foi lá, produziu um monte de conteúdo pro cliente, ele está bombando de visita. Está bombando. E ele falou, cara, não. Agora eu quero cuidar disso aqui. Eu quero isso pra mim. Mas, peraí. Foi você que conseguiu isso pra ele. Não foi ele. Foi você. Agora ele quer pra ele? Muito cômodo, né? Muito cômodo. Então, o que você faz? Você coloca no seu contrato. Olha, tudo bem, eu te dou, mas tem todo o custo aqui. X mil reais. Tá ancorado. Ah, beleza. O cliente cancelou comigo. Ele cancelou e, enfim. Beleza, você tira o blog de Eduard. Ele vai perder tudo que ele construiu. Não tem problema, gente. Vai perder tudo que ele construiu. Se ele tivesse contratado o loja integrada lá, ele não teria que dar um jeito de migrar? Os produtos. Mas os produtos, quem cadastrou foi ele. Foi ele que cadastrou na mão. Então, é mérito dele. Só que ele não tem como pegar a loja integrada pra ele e levar pra casa dele. Não é? Shopify. Não tem como pegar o Shopify. Se ele quiser, por exemplo, ah, eu quero transformar o Shopify no e-commerce. Ele vai ter que contratar alguém? Então, por mais que você esteja usando o WordPress, o que vai te proteger vai ser o seu contrato. Amigão, seguinte. Antes dele contratar, é muito importante você salientar dois pontos. Dois pontos. Você está pagando a mensalidade. Caso, no futuro, você venha a querer ter esse projeto pra você, nós temos um valor fixo. Nós migramos isso pra você colocando na sua hospedagem com todo o conteúdo que foi produzido. Tá? E você tem que deixar claro que, por mais que você use inteligência artificial, há um custo envolvido por trás ali. Passou com o seu custo de API, do chat, de PT e por aí vai. Beleza? Então, entenda que não é porque o mercado está falando que existem outros meios. Por isso que eu falei num outro vídeo. Pare de vender sites. Pare de vender as coisas. Você está vendendo um conhecimento que é de ouro. Eu falo isso todos os dias com os alunos. Pare de vender site, cara. Pare de vender uma configuração. Alugue. Tem coisa que realmente tem que vender. Não tem jeito. Tem coisa que tem que vender. Mas tem coisa que dá pra alugar. Ok? E se você quiser aprender essa e outras estratégias ainda mais avançadas, vou te convidar pro nosso curso de SAS. Nosso programa SAS aqui da Escola Ninja WP. É um programa onde que eu desconstruo o que você acredita que é o único jeito de ganhar dinheiro. Eu te mostro infinitas formas de você alugar o seu conhecimento. Em vez de vender o seu conhecimento. Quando você vende, aquilo é do cliente e pronto. Quando você aluga, você consegue ter uma coisa que é linda. Uma palavra linda, que é previsibilidade. Previsibilidade. Previsibilidade é você saber que no mês seguinte vai cair aquele dinheiro na sua conta. Mas quando você vende, o cliente acabou de pagar, acabou. Entendeu? Ah, Flávio. Mas nem todo mundo vai querer alugar na minha mão. Tá tudo bem. Então ele compra na mão de outro. Não tem problema. E se você quiser customizar a sua proposta, você pode. Você pode customizar. Olha. Então o negócio é o seguinte. O blog vai ser seu, mas eu ainda preciso de produzir o conteúdo. Então eu te cobro um valor, valor fixo do blog, mas do conteúdo. Ok? Deixa seu comentário aí. O que você achou. Ah, se você não gostou também, tá tudo bem. Eu falei, eu falo muito. Sempre lá na escola do INGWP, eu sempre compartilho todas as estratégias em primeira mão. Nós temos grupo de mentoria na quinta-feira e eu sempre compartilho lá. Coisas que os alunos ficam assim de boca aberta. Caraca, porque eu nunca pensei nisso. A barreira de objeção é zero. Zero. Sobe um anúncio no Instagram e fala. Blog 0800. Clique aqui e saiba mais. Ok? Eu tenho certeza que você vai conseguir seus primeiros clientes. Se você quiser se inscrever no nosso curso de SaaS, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Forte abraço. E aí E aí E aí